Viva! A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 24, que a sabedoria é o alvo dos inteligentes. Pense nisto, a sabedoria é o alvo dos inteligentes. E deixe-me dizer-lhe que todos os dias nós tomamos decisões e no dia de hoje, sem presunção alguma, eu posso dizer-lhe que a decisão que tomou de estar connosco foi uma decisão acertada. Pois neste dia Deus tem algo preparado para si, algo que apenas a sua sabedoria pode dar-lhe. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem coisas específicas para tempos específicos. Para Josué, por exemplo, quando ele estava na batalha, Deus parou o sol. Para Moisés, quando estava saindo do Egito e conduzindo o povo à terra prometida, Deus abriu o mar vermelho. Para Daniel, depois de ele ter tomado a decisão de buscar a Deus, o Senhor seu Deus, e ter sido lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Para si, neste dia, que tem tomado a decisão de se ligar a nós, para juntos buscarmos a sabedoria, Deus tem preparado um caminho de sabedoria que o levará a levar um tipo de vida mais excelente, num nível superior. E eu quero encorajá-lo de todo o meu coração neste dia. não importa qual é a situação na sua vida, não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade, busca a sabedoria. E a sabedoria o ajudará nas encruzilhadas da vida. Pois é precisamente nas encruzilhadas da vida que nós a encontramos. e ela trará paz ao homem, conduzirá o homem no caminho da vitória, conduzirá o homem no caminho da vida, conduzirá o homem no caminho da paz. Mas, deixe-me dizer, a vida conduz o homem no caminho que agrada a Deus. Jamais esqueça que é juntos e em Deus que nós faremos proezas. E a sabedoria. A sabedoria. Legenda Adriana Zanotto